Um aniversariante feliz da vida e uma festa avaliada em duzentos mil reais. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, a gente pode ter certeza disso. Na lista de convidados, muitos amigos famosos. Latino! O tema da festa foi o clube. Bem-vimos ao Caribe! Região da América Central repleta de ilhas paradisíacas e praias deslumbrantes. Uma forma de celebrar da maneira mais latina possível. Mas tanto luxo e tantos detalhes não ficaram prontos de um dia pro outro, não. Foram quase trinta dias de trabalho. Todo mundo sabe que o latino adora uma festa no apê. Hoje é festa no meu apê. Mas desta vez, a festa é nessa mansão luxuosa. A dona da casa é a empresária Graça Costa, amiga de latino. Ela foi madrinha do casamento do cantor com o Rayane Moraes em dois mil e quatorze. A união acabou, mas a amizade não. Por isso, o graça emprestou espaço pro cantor comemorar o aniversário dele. Latino contratou um time de mais de cem profissionais pra produzir o evento. Entre eles, o cerimonialista Júnior Donato. Todos os móveis vão ser retirados pra criar uma ambientação. Aqui nessa sala será a pista de dança. Nós teremos um palco aqui na frente. Onde está a televisão? Onde está a televisão, será um palco. Nós vamos receber uma banda. O Jardim da Mansão também vai fazer parte da festa. Foram encomendados mais de dois mil doces, dois mil e quinhentos aperitivos, quarenta quilos de peixe, dez quilos de camarão, seis de filé mignon e cento e oitenta garrafas de espumante. Tudo isso pra trezentos convidados. A Patrícia Santos é a responsável pela comida do aniversário. Eu agreguei os sabores, os pratos que ele gostava, que o latino gostava, que ele gostava muito de pimenta, coisas frescas. Ele comeu muita fruta pelo que me foi passado. E tentei remeter isso em coisas mais fáceis, vamos se dizer assim. Já o Tiago fica por conta do bar. Ele adorou o tema Caribe, escolhido pelo latino. E criou quatro drinks exclusivos pra festa. Mas e a sobremesa principal, hein? Fazer um bolo não é tarefa fácil. Olha só o estudo que é feito antes do bolo ser elaborado. O Chico que fez esse desenho e o latino aprovou. Chico Zinek participou do reality show Batalha dos Confeiteiros na Record. Por isso, está acostumado a desafios. Ele teve só três dias para concluir o desenho do bolo de latino. O bolo parece de verdade, mas não é. Ele é todo de isopor revestido com pasta americana. Só pra embelezar a mesa até a hora dos parabéns. Vai ser um bolo falso. É um bolo fake isso. Mas vai ter bolo na festa? Vai ter bolo, tá delicioso. Essa é a prévia da mesa. Só a prévia. A montagem da festa demorou 22 horas. Também não é pra menos. Lembra daquela sala cheia de móveis? Olha só como ficou. Parece outra casa. A iluminação também. Totalmente diferente. Um projetor anuncia a festança logo na fachada da mansão. Soy Latino é o nome do evento. E do novo disco do cantor. Na verdade, o aniversário do latino foi no dia 2 de fevereiro. Ele até cortou um bolinho na ocasião pra alguns amigos e parentes. Entre eles, o cantor Jonathan Costa e a mulher Antônia Fontenelle. Que está grávida de cinco meses. Mas o que latino queria mesmo era reunir todos os amigos numa anoitada daquelas. Eu falei, ah caramba, quando é que a galera, a maioria, volta de viagem? Aí eu fiz um cálculo, então a gente combinou o dia 2 de março. Até pra celebrar também o aniversário da minha mamãe. Que vai estar aqui hoje, hoje é o aniversário oficial dela. Então vai ser festa dupla. Festa dupla. O clima da festa não poderia ser mais caribenho. Eu sou apaixonado por música latina. Todo mundo sabe. Eu tive essa tendência de música latina muito dentro de mim. Você está de brincadeira. Caribe é esse, mano. Tanto que muitos convidados vieram a caráter. O apresentador, Marcelo Rezende, optou por uma camisa florida. Assim como o funkeiro MC Gui. O macaquinho de estimação do latino, o Tu Elvis, também marcou presença. Todo estiloso. Olha o Tu Elvis aí, ó. Você está animado? Fala pra você que está animado. E não faltaram veldades. Nicole Balls escolheu uma roupa bem colorida. E uma coroa de flores na cabeça. Já a modelo Fernanda Lacerda preferiu uma fantasia de pirata. Aliás, a Fernanda é apontada como a nova namorada de latino. Os dois são vistos juntos pra cima e pra baixo. Mas o cantor garante que está solteiro. Hoje eu acabo meio que comemorando a minha primeira festa solteiro, né? Eu nunca... É louco isso, mas eu nunca fiz um aniversário solteiro. Eu estou sempre casadinho, de mão dadas e tal. Na internet, Nicole Balls deixou um mistério no ar. Ela escreveu... Sempre muito bom encontrar ela, Fernanda Lacerda, no aniversário do seu boy. A palavra boy costuma ser usada como uma gíria, que em português significa namorado. Latino ficou rodeado de belas mulheres durante toda a festa. Ele dançou... E cantou, claro. Na hora do parabéns, Latina estava empolgadíssimo. O cantor completou 43 anos, mas não gosta muito de entrar no assunto idade. Prefere dizer sempre que está nos eternos 40. Todo ano a gente comemora 40 anos. Quem é mais jovem se sente maduro o suficiente pra poder estar na festa. E quem é mais velho se sente jovem o suficiente pra poder estar no clima da festa. Então é uma coisa que ficou bacana. Mas ninguém liga pra idade dele. O que importa é que daqui a um ano, tem mais. Afinal, todo mundo sabe. Latino é sinônimo de festa. Hoje é festa lá no meu apê. Tem dirita até amanhecer.